Oi gente, então, vou contar o que aconteceu, depois daquele vídeo, né, eu vim e coloquei eles pra fazer as missões, na penúltima missão eu perdi a hora, a missão acabava em 6, mas o negócio que eu tinha mandado fazer acabava em 4, e eu perdi, fiquei com muita raiva de mim mesma, aí hoje eu coloquei eles pra pegar de novo as missões pra eu refazer, né, só que daí apareceu essa, lá vem o casamento, e eles estão com roupa de noivo, aí eu não sei, gente, não sei se eles vão casar, não sei se é pra eu iniciar todo o treco de novo, vamos ver se eles forem casar, agora ferrou, porque eu nem fiz nada, hein, gente do céu, desculpa, não tá gravando esse momento, socorro, eu achei que não ia liberar pra eles casarem, porque eu não vi, O que eu faço do desespero? Eu não fiz aquele, aquele, aquela missão, gente, meu Deus, eu não fiz aquilo tudo, eu perdi no meio, então quer dizer que não precisa fazer aquilo, eu tô em choque, tornar jogável, desculpa, não tá aparecendo, Tá, a gente vai fazer makeover nele, quando eu estiver gravando, pra vocês verem a minha reação, gente, eu tô chocada, porque eu não fiz nada, não fiz festa, eu simplesmente fui reiniciar toda a missão de casamento, E tava escrito ali, e tava escrito ali, lá vem o casamento, e daí descasar, sendo que eu nem fiz tudo, gente, o que é isso, gente? Socorro. Por que você tá encarando ele? Que, que momento estranho. Que que isso tá acontecendo? Enfim, gente, olha, é, eu já venho, vou aparecer aí no vídeo, um, dois, três, e... Olá, todo mundo, eu sou a Isa, muito rápida que eu saí do celular, né? Então, vocês viram o que aconteceu, foi um desespero total da minha vida, porque eu realmente não achei que eles iam se casar na hora que eu terminasse, Cara, o nome era, lá vem o casamento, como que eu não sabia que eles iam se casar, véi? Mas, enfim, eu tava com medo de perder o momento ali, que eu já tinha gastado muito tempo fazendo, né? Então, eu quis fazer de uma vez. E, bom, eu vou entrar aqui agora que vocês já estão comigo, tal, até como eu adiantar no jogo. Me falaram na live que eu fiz sexta-feira agora, no caso, deve estar aqui no canal já, pra vocês assistirem, me falaram que vai ter uma atualização agora, The Sims Mobile, e daí a gente vai ver, se for alguma coisa muito legal. Como eu falei pra vocês no último vídeo, The Sims Mobile foi no último? Acho que foi no último. Você nem assiste o meu canal. Quando chegasse em mil visualizações o vídeo, visitei meus inscritos no The Sims Mobile, eu ia gravar uma parte 2, porque vocês pediram muito uma parte 2, vocês pediram, tipo, demais, assim. E aqui estou eu, junto com o Matheus. O Matheus vai me ajudar. Não sei se vocês gostam dele ou não, se vocês não gostam, se vocês não querem mais que ele apareça nos vídeos, tudo bem. Pode falar, assim. Tipo, não aparece mais nos vídeos, Matheus. Pode comentar isso. Não tem problema, né? É. Primeiro, eu vou fazer uma coisa bem chata, que vai ficar a... Você acha que eu quero fazer evento de volta às aulas? Eu acabei de entrar nas férias. Então, assim, eles casaram. Eu falei que ia fazer um makeover nele, né? Bom, a gente vai trocar ele de roupa. Dá pra adotar agora. Ter um bebê com... Mentira. The Sims, eu te amo, gente. O The Sims é assim mesmo. Ele é super gênero fluido. O The Sims, no geral. No 4, você pode escolher quem é engravida e quem não é engravida. E se faz xixi de pé ou sentado. Ter um bebê com... Ixi, pera, a parte censurada aqui. Socorro. Vamos trocar a roupa dele enquanto isso. Roupa mega simples. Esse corte de cabelo... Tipo, meu, ele tem um cabelo mó legal, sabe? Vamos colocar um cabelo legal. Tá, e o Matheus que vai fazer o makeover. Rápido, tá? Tá bom. Não faça que nem você demora pra fazer os looks no COVID. Ele demora muito, gente. Gostei desse cabelo. Ai, que legal! Nossa, esse cabelo aí de hétero. Ai, bati minha cabeça. Você vai colocar uma sombra nele? Só porque eu falei que ele tá muito hétero. Ah, mas combina isso. Não, não, não. Não põe sombra. Põe delineador. Ah, eu não gostei do batom. Tá melhor esse. Não, esse era do outro. Ah, mas ficou bom. Gente, ele vai ter o mesmo cabelo do pai. Quer dizer, do pai do sogro. Do... Do sogro. Me segue no Instagram aí, enquanto a gente tá 5 minutos criando a roupa do Sim. E assista meus stories. Ele é nerd? Vamos lá. Salvar e sair. Ok, eles estão ali fazendo um filho ainda? Então. Quem vai ficar grávido? Não fica, né? Fazer o mesmo cabelo? Vai ficar assim agora. Tá, a gente vai fazer uma coisa bem chata agora. Arrumar minha lista de amigos. Eu vou acelerar. Gente, como eu falei, eu vou remover quem eu já visitei. Pra dar espaço pra quem eu não visitei ainda. Tchau, galera. Ai, mas as pessoas assistem meu canal. É isso que eu já visitei. Oh, é isso mesmo? Certo? Agora vamos escolher alguém que entrou hoje. No máximo 5 horas atrás, removendo a Ana porque eu já visitei ela, eu esqueço que eu já visitei gente, desculpa, eu esqueço mesmo. Vamos lá, pessoas que entraram hoje. Ah, mas aqui de cima, vamos pegar lá de baixo né, e vamos limpar minha lista de amigos de novo. Olha quanta gente aqui que não entra mais. Ah, agora chega, se alguém aqui... Se você enviou pra alguém... Não, não enviei, ó. 9 horas? Sim ou não? Foi na Viviane, que tava lá em cima, foi uma das primeiras que você aceitou. Hoje? Eu aceitei ela hoje? Não, mas uma das primeiras que você aceitou, tipo... Não, não é nível mais alto ali. Pera, eu não lembro se eu visitei a nossa casa, mas acho que eu ia lembrar dessa lhama, dessa piscina eu lembro, mas desse chão que brilha, tipo, muito legal. Viviane, se eu já visitei essa casa, parabéns, você é muito sortuda porque eu tô visitando de novo. Então, no caso, agora eu vou... Assim que eu voltar pra minha casa eu vou te escolher, porque senão eu vou te visitar de novo. Vamos ver o segundo andar. Olha só. Ai, que fofo! Patinhas. Patinhas. Comentários ótimos, Matheus. Muito bons seus comentários nesse... Tá, agora a gente vai descer tudo aqui e eu vou... Sofia, que entrou 9 horas atrás. É. Vamos ver a casa da Sofia. Casa de Sofia, não tem nada. Tá tudo apagado. Sofia, bota luz na sua casa. Nossa, tem duas pessoas conversando aqui. Olha, sabe mexer com a gente. Olha que legal os botes do jogo. Você deve estar construindo a sua casa ainda. Eu já tenho planos para um bebê. Não vou julgar. Não. Tem que ser horas, ó. Aqui, meme. Duas horas atrás. Nossa, olha como ela combina cor bem. E tem coisas embaixo da escada. Muito easter egg. Tem? Tem que entrar ali? Não sei. Acho que tem. Ó. Que que é isso? É um... Um pãozinho. É a roupa dele. É a roupa dele que faz... Olha que lindo esse arco. Nossa, meu. É, a parte de cima é... Cara, é muito bem organizada, assim, a casa dela. Acho que ela vai ter que aumentar, porque a criatividade que você tem... Vai pra... Vai pra trás ali. De novo. Vai do outro lado. Ah! Nossa, que bem pensado esse formato de casa, né? Tem só um pilar aí que segura o andar de cima. E daí? Não, eu tava achando... Tava vendo, achei que ligou. Vamos para a casa da próxima pessoa. Eu vi algum três... Uma hora! Ah! Duas pessoas cantaram uma hora atrás. A gente vai visitar vocês. Malvina. Ver casa. Ah! Eu arrumei essas cadeiras! Que lindas! Nossa! Caraca! Ó, aqui tem um cômodo em construção. Adoro ver cômodos em construção. Eu fico imaginando o que que vai ser. Tem que saber o que vai ser ali. Ai, meu Deus! O andar de cima é muito mais legal. Meu Deus! E o chão? Que bonito. Bem caro também. Malvina e quem mais? Mimi já foi. Eu sou ruim pra mexer nesse jogo. Dá um prêmio. E não tem mais não, né? Hum... Não. Malvina... Shipping Zen. Shipping Zen. Ovelha dentro Zen. Pilares. Que bonitinho, ó. Olha só. Tem uma entrada bem musical. Aí você entra aqui pra alguma coisa que eu não consigo enxergar o que é. A entrada lá fora? Tem um fantasma ali. Essas são as pessoas que estão aqui em cima que a sombra fica bugado. Ah. Nossa! Caraca! Ai! Entendi! Calma! Ó! Que casa moderna! A entrada é por onde? Por que tem porta? Nossa! Nossa! Que legal! A cozinha só que ficou tipo cozinha de apartamento assim, né? Uhum. Uma coisa bem... Bem... Tipo... Entendeu? Próxima pessoa que vamos visitar. Deixa eu excluir a Blair Waldorf porque a gente já conheceu a casa dela. Mermaid... Olha quanta gente! Olha a cozinha. Uma ilha. Ilha? É. Quando tem uma bancada aqui no meio. Sobe. E nós temos uma sala de yoga e um barzinho. Opa! Uma banheirona. Área externa. Mas a última pessoa agora que a gente vai visitar. Quem que é? Vivi, Família Braga, Emery e Gabriela. Sei lá. Duas horas? Não. Alguns dias. Por que? Porque no próximo vídeo você vai provavelmente excluir. Verdade. Tipo dois dias assim? É. Se a pessoa não entrar mais. Isa adora. Ou Isa ouve no Rafael. Entra na Isa. Eu acho que não. E ela é muito bonita. Nossa, sim. Isa não para de jogar não. Vamos subir. Sobe, sobe. Eu amei essa sala. Nossa, minha favorita da casa. Caramba, estamos fechando com chave de olho. Uma sauna. Sauna? Sauna. Não é um banheiro? É uma sauna. Estou inventando que é uma sauna. Um banheiro. Não, não é uma sauna. Nossa, muito linda essa casa, Isa. E foi esse vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal. De comentar se você apareceu no vídeo. E se esse vídeo chegar... Eu vou aumentar agora, tá? Eu vou aumentar. Porque a gente conseguiu chegar muito rápido. Eu vou aumentar para 1.000 e... 1.500. 1.500. 1.500 views. Eu faço uma terceira parte. Tchau. 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 Tchau.